Da V-Mix É bem melhor Tudo, tudo bem, se faz Temos, no meu sonho Que ele te canse e cae Temos controle O tempo é inteiro A estrada da vida Seu uso é sedeiro Mas que Deus guarde Cada estrela mais te deixar As lembranças ficam Não tem como voltar Aquele momento, aquele lugar, aquele sorriso Jamais verá de novo Quando estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Todo o que passou do meu lado Espero crescer e marcar por onde estiver Olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que vem tem que ir É a linha da vida DJ Davi Mix O respeitado na sequência Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Todo o que passou do meu lado Espero crescer e marcar por onde estiver Olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que vem tem que ir É a linha da vida O respeito é por mim O meu amor não vai ter fim Esperança que até o meu lado Legenda por Sônia Ruberti